Os que me chamaram muita atenção, eu vou te confessar que até me enxeram de felicidade, me emocionou, porque é justamente com esse objetivo que a gente trabalha, que a gente esforça tanto no sentido de ser útil ao nosso próximo, né? Então, aqui, que bacana, até separei, vou ler alguns aqui pra você. O Rubens, por exemplo, escreveu assim, Eu sou grato a você, Tiago, você me iluminou, abriu a minha mente, pôs muito e muito tempo que esperava essas respostas, com tanta alegria, muito obrigado de coração. Teve outro também, bom dia, Tiago, amo seus vídeos, agradeço muito com suas simples e entendíveis explicações, agradecida por suas postagens, continue estudando e ensinando, você é muito útil para muitas pessoas como eu. Teve outra que escreveu assim, Olha, Tiago, eu fico tão agradecida por essa oportunidade de estar em 2020, vive e ter assistido essa live gratuita. É um conteúdo tão cheio de conhecimento, aprendi tanto hoje com você. Logo de manhã, eu assisti vídeos sobre desapego, repeti duas vezes, irei assistir outras vezes, até entrar no meu subconsciente. E aí continua a mensagem. Assim, tem outras mensagens aqui, mas eu não vou me delongar, não. Mas teve uma outra aqui que eu queria responder, que foi a Kelly, ela escreveu assim, Eu estou passando maus bocados com minha filha, que acabou de fazer 16 anos. Sinto que estou definhando por isso. É porque está muito pequeno aqui, pessoal, está difícil de eu ver. Ela está numa realidade que eu não consigo aceitar. O que eu faço? Solto, mas mais para frente, eu sei que ela pode sofrer. Então, aqui, ela está confusa, né? Uma mãe que está confusa. Deixa eu dar uma mensagem, não sei se ela está me assistindo agora, depois vai assistir, para ela é o seguinte. Kelly, o seguinte, Vou fazer uma analogia, eu gosto das minhas analogias. Eu gosto de falar de uma maneira simples, como vocês todos sabem. Imagine que alguém jogasse um objeto para cima de você. Se alguém jogasse um objeto em cima de você, você na mesma hora ia se desviar, certo? Porque aquilo está vindo com muita sede, com muita vontade em cima de você. Então, nesse exato momento, a sua filha está nesse estado. Você está tentando controlá-la, porque você sabe se ela continua agindo daquela forma, onde ela vai parar. E cada vez que você tenta se aproximar mais, cada vez que você tenta mais controle, mais ela se afasta de você. Então, parece como aquela analogia que eu venho falando. Você está nadando, nadando, e a ilha começa a se afastar, se afastar, se afastar. Eu sei que é uma relação muito difícil, mas eu tenho que transmitir a mensagem do jeito que ela deve ser dita para poder ajudar. É o seguinte, nesse caso, é um caso de desapego mesmo, é um caso de soltar. A única coisa que você pode fazer por sua filha é emanar luz, emanar cura. Faça nas suas orações. E os seus protetores para Deus, para o todo. que ele ilumine, que dê um entendimento a ela. Que ela volte para você de uma maneira transformada. Então, faça isso e acredite 100% que aquilo vai se tornar realidade, que você vai ver como vai se transformar. Entendeu? Você não precisa mudar de uma maneira radical, tipo, fechar a cara, não falar mais com a sua filha. Não precisa disso. Você vai agir de uma maneira natural, mas sem mais aquela vontade de ter o controle, sem mais aquela vontade de ficar perguntando as coisas. E o que automaticamente vai acontecer é que ela vai perceber essa mudança e você vai se manter na sua postura firme. E quando ela perceber essa mudança, ela automaticamente vai começar a se aproximar com você. Agora, aproximar de você. Agora, você tem que manter, tirar esse modo ansioso de você. E você acha que você vai agir hoje e amanhã já vai ter a resposta. Não é assim. Essas coisas são com o tempo. Então, você tem que esperar, emanar muita luz, fazer os pedidos para os seus seres de luz, que automaticamente essa situação vai ser resolvida. E a técnica que você vai usar é a técnica do desapego mesmo. Tá bom? E, pessoal, depois, quando terminar essa live, vocês deixem os comentários de vocês aí embaixo, que eu estou, a partir de agora, estou lendo os comentários, tá? Então, vocês deixem aí sugestões, o que vocês acham sobre as lives. Eu peço também a vocês que estão me assistindo, que deixem os depoimentos de vocês, como uma frequência transformou, como um vídeo desse aqui transformou, tá? É muito bacana, porque quanto mais você emanar esse tipo de amor, mais volta para você. Então, deixe aqui no comentário. E uma outra coisa, uma novidade para você que é inscrito no meu canal. Pessoal, vocês todos sabem que eu faço faculdade de química, sou estudante de química. Há sete anos que eu estudo o tema mecânica quântica e medicina por conta própria. Eu tenho um canal onde eu só falo de saúde e medicina natural, que chama-se Baduno Modular, tá? E eu tenho um grupo lá, mas eu falo só sobre saúde, tá bom? E muita gente aqui desse canal, mecânica quântica, tem me... Tiago, por que você não cria um grupo, né? Eu queria participar de um grupo. Então, pessoal, eu resolvi criar um grupo a respeito da mecânica quântica, sobre mecânica quântica. Depois que terminar essa live aqui, você volte aqui nesse vídeo e você vai ver o link aqui embaixo. e, claro, as perguntas e as respostas vão ser feitas apenas pelo grupo, tá? E lá, eu vou estar ensinando técnicas, tá? Vocês vão poder estar conversando comigo através do grupo, tá? Através de perguntas. E eu vou estar dando uma mensagem bacana aí para vocês, e vocês vão fazer parte de uma família. Claro, pessoal, o meu tempo, da mais hoje, está sendo muito corrido, tá? Então, eu tenho o meu canal de saúde, eu faço live lá, faço live aqui, tenho que estudar, tenho minha faculdade, tenho os outros trabalhos que eu tenho feito. Então, assim, meu tempo é uma coisa que está escasso hoje em dia, né? Então, assim, para você fazer parte do grupo, não é de graça, ele tem um custo. Só que o retorno que você vai ter vai ser muito maior do que o custo, tá bom? Então, logo depois dessa live aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, e aí vocês entram e tal, é muito simples de poder fazer, tá bom? Dito isso, eu gostaria de, diferente dos outros vídeos, apesar que isso aqui vai fazer parte de uma playlist lá sobre a mecânica quântica, o estudo da mecânica quântica simplificado, eu gostaria de trazer uma mensagem hoje de amor para vocês, uma mensagem de inspiração para você que está me assistindo. Pessoal, eu sempre falo com vocês, e já falei isso diversas vezes, que tudo que eu falo aqui são experiências que eu vivi. Então, quando eu falo do colapso da função de onda, quando eu falo de Deus, quando eu falo de Jesus, é porque eu experienciei isso. E eu já dei diversos exemplos aqui, mas como tem muita gente nova, eu vou contar um exemplo novo. tanto as pessoas antigas que já me acompanham, tanto as pessoas novas vão poder entender o que eu estou falando. E eu vou iniciar dessa forma para que você entenda de uma forma, do que eu estou falando é uma coisa muito mais profunda. Tá bom? Não é uma coisa que eu li, achei bacaninha, estou conversando com vocês. Não, é uma coisa que eu vivencio, aquilo que está dentro de mim. Vocês todos sabem é que eu quase morri com uma doença do coração. E eu fiquei curado também pela mecânica quântica. Então, assim, o que eu tive foi muito sério. Eu tive muitas experiências dolorosas na minha vida que me tornou forte, que me moldou, amadureceu. E eu creio justamente que Deus colocou essas experiências que foram doídas demais para que eu me tornasse forte, para que eu ajudasse outras pessoas. Porque quando eu vejo esse tipo de mensagem aqui, que transformou a vida e tal, eu falo assim, caramba, a minha missão é uma missão muito bonita, é uma missão que eu não posso desistir dela. E às vezes, por conta de coisas do dia a dia, de problemas, eu estava deixando de fazer isso. E eu vi, assim, como é importante, não porque eu seja melhor que ninguém, eu sou igual a todo mundo, mas como a minha vida, como esse trabalho aqui é importante para muita gente. Então, assim, isso me dá mais motivação, mais amor, mais vontade de buscar conhecimento, de experienciar coisas para poder passar para vocês. Então, eu vou contando a história. Recentemente, pessoal, eu fiz uma viagem que eu estava voltando e aconteceu uma coisa que eu acho que eu não contei para ninguém, eu acho que eu contei só para uma pessoa, eu não lembro, que foi o seguinte, eu estava voltando de viagem, de carro, eu estava dirigindo e o que aconteceu? Eu estava em uma serra de madrugada, se eu não estou enganado, eu acho que é a Serra do Turvo, o Rio do Turvo, eu não lembro agora, eram umas duas horas da manhã e eu estava no meu carro, ele não é novo, e o que aconteceu foi que o meu carro tem diversas limitações, e o que aconteceu foi o seguinte, limitações é um eufemismo, e o que aconteceu foi o seguinte, começou a vir uma neblina muito forte, que eu não enxergava um palmo, mas não enxergava absolutamente nada, e vocês sabem pessoal que serra não tem como parar, não tem acostamento, e na ocasião eu estava literalmente sozinho, não tinha nenhum caminhão do meu lado para poder iluminar, não tinha nada, eu tinha perdido o sinal de GPS, então eu nem sabia se a curva era para a direita ou para a esquerda, para você ver o nível, para completar, caiu uma chuva torrencial, e o meu limpador não estava funcionando bem, e estava com pouco combustível, porque o meu GNV, que eu uso GNV, tinha dado problema, pessoal, eu sei que contando, às vezes pode ser difícil de entender, mas só quem estava lá na hora, como eu, posso saber o drama que era aquilo, e pessoal, uma coisa, eu falo isso de tão, de uma pureza tão grande, pessoal, que eu até tenho que me controlar para não me emocionar, na mesma hora, quando veio aquela preocupação, como eu tenho uma confiança muito grande com Deus, eu tenho uma ligação muito forte com Deus, e quando eu saí de lá, eu já tinha pedido a Deus que me levava em segurança, veio uma paz, e veio uma voz assim, meu Deus, eu até me arrepio, fica tranquilo, eu estou contigo aqui do lado, o criador do universo, o que fez tudo isso aqui, está contigo aqui do lado, só siga em frente, e aí pessoal, foi me dando uma paz, e uma segurança, que o racional não consegue fazer, você sabe disso, que por mais que você tenha conhecimento, e você tenha passado por uma adversidade, você sabe que, que numa situação extrema, você tenta racionalizar, não vou me manter calmo, e você não consegue de uma maneira efetiva, porque você está usando o seu lado racional, agora, quando tem o todo dentro de você, quando você é integrado diretamente com o todo, a paz vem de uma maneira completa, pessoal, eu fiquei calmo, calmo e tranquilo, e o que você acha que aconteceu? Passou um tempo, aquela neblina saiu, aquela chuva parou, de uma maneira instantânea, e eu fui seguir a minha viagem tranquila, e nada aconteceu, aí, aquela mensagem veio assim, para você, está vendo? Eu estou contigo, não duvide do poder, da espiritualidade, não duvide do poder de Deus, então, pessoal, isso que eu falo aqui com vocês, é uma coisa vivida, eu queria tanto, eu quero tanto que vocês também sintam essa fé, essa confiança, esse Deus, esse todo, está dentro de vocês, você que está me assistindo agora, pessoal, nós, perante os seres de luz, perante a Deus, perante Jesus, nós somos muito amados, você que de repente está aí me assistindo, e está se sentindo subjugado, está se sentindo amargurado, está se sentindo de repente para baixo, ou inferior a que a outra pessoa, saiba que o próprio Deus está integrado em você, e toda a capacidade que Deus tem, Jesus tem, Ele deu para você também, porque toda a capacidade vem através dEle, lembra? Ninguém vem um pai a não ser por mim, sem mim, nada podes fazer, Ele falou isso, sem mim, nada podes fazer, então tudo que você for fazer na sua vida, tem que ser pautado e estruturado nele, então você que está, que está de repente nesse estado, eu posso dizer para você que Deus e os seres de luz, eles te amam muito, e não tem necessidade de você estar nessa situação, quem cria a própria situação triste, depressiva, é a gente mesmo, porque assim, a felicidade, ele é muito simples de ser conseguido, só que às vezes por ego, orgulho exacerbado, às vezes um orgulho que é um orgulho que só falta fazer uma brincadeira, Deus bater assim, vai, volta lá, orgulho mais do que eu não, mais do que eu não, claro, é uma brincadeira, mas é o orgulho em demasia, o ego em demasia, isso tudo faz as pessoas sofrerem, sendo que não precisa, se você, não é se livrar totalmente do ego, que o ego é importante, não é se livrar totalmente do orgulho, o orgulho também é importante ter, mas é você diminuir um pouco, para que você não crie uma tristeza onde não deveria ter, você acaba colocando as pedras no caminho onde não existe, solte isso, se tem alguma coisa amargurada, se tem alguma vontade de fazer alguma coisa, faça, entendeu, peça a Deus, peça a oração, peça os seres iluminados, que eles vão fazer justiça na vida de vocês, a gente tem uma capacidade, como os seres de luz já falaram, que se a gente quiser a gente poderia construir um planeta, Jesus falou mesmo no livro de João, que a gente poderia fazer obras maiores do que ele fez, e eu não acho, eu não penso que Jesus estaria mentindo quando falou aquilo, ele realmente deu a capacidade para a gente, então assim, quando a gente aprende na mecânica quântica que nós temos o elétron, que é a menor parte da matéria, ele tem um efeito dual, ele pode ser matéria e ele pode ser onda ao mesmo tempo, a mecânica quântica está dizendo o seguinte, quando a gente não está olhando para o nosso universo, existe um oceano muito grande, primordial de energia, onde todas as possibilidades estão ali, quando a gente para para poder olhar, para poder raciocinar, a gente diminui a frequência da onda, a gente colapsa a função de onda e agora aquilo ali vira matéria, então aquilo que está fora de você, nada mais é o espelho, nada mais é o reflexo daquilo que está dentro de você, eu vou dar exemplo do seguinte, quando a gente critica alguém, por exemplo, e porque aquele fulano de tal é orgulhoso, e porque aquele fulano de tal não é uma pessoa de confiança, porque aquele fulano de tal não me ajuda, sabe que quando você faz esse tipo de crítica e você percebeu aquele problema ali, é porque aquele problema tem dentro de você, você quer conhecer uma pessoa, o que ela pensa, quais são os defeitos que ela tem, espere ela criticar ou falar alguma coisa de alguém, ou até mesmo de você mesmo, porque se ela percebeu aquilo, é porque aquilo tem dentro dela. Pessoal, quem nunca, por exemplo, vamos supor que você seja um profissional aí que está me assistindo, vamos ver que você fosse taxista, exemplo, ou motorista comum, quando você tinha, sei lá, seus 15 anos de idade, 10 anos, é só um exemplo, você não tinha nem noção do que era uma embreagem, do que era marcha, não tinha nada, então você não podia fazer nenhum tipo de crítica porque você não conhecia, aquilo não fazia, você não podia falar assim, aquele cara passou a marcha errada, você não sabe nem o que era marcha, você não sabe nem o que era a embreagem, agora quando você aprende a dirigir, você já trabalha, agora sim, aquele fulano de tal, está vendo, dirige mal, ou sabe passar a marcha mal, porque aquilo também está dentro de você, ou no passado você também já cometeu aquele tipo de erro, então saiba que quando alguém faz algum tipo de crítica a outra pessoa, porque aquilo também tem dentro dela, por isso que Jesus falava, Jesus ensinava, não tente tirar o cisco do olho do teu irmão, sendo que tem uma trave nos teus olhos, tire primeiro a trave que tem nos teus olhos para tirar o cisco do teu irmão, que é o julguês para não ser julgado, então assim, não fique procurando o cisco no olho do teu irmão, sendo que tem uma trave, eu penso que a passagem ali de Jesus é um manual de vida lindo, e os ensinamentos dele não são feitos para você fazer para ele alguma coisa, porque é impossível a gente dar alguma coisa para o Deus do universo, a única coisa que a gente pode fazer é para o nosso próximo, que aí sim, diretamente, você está fazendo para ele, é a única coisa que você pode fazer, porque os ensinamentos que ele estava falando ali é para você mesmo não sofrer, são ensinamentos da vida, ele passou aqui, se fez homem nessa terra aqui, nessa fase aqui, para que ele ensinasse a você a não perecer, a não sofrer, quando ele falava não julgueis para não ser julgado, foi para você não sofrer as consequências daqui, quando ele falou para você amar o teu próximo, quando ele estava falando, quando ele ensinava assim, quem quiser ser líder, seja antes, seja antes, servo, ele estava dando um exemplo quando ele pegou ali e lavou os pés, para que você não tenha tanto orgulho, você não tenha tanto ego, que você diminua, pô, o Deus do universo, o criador de tudo, todo o conhecimento, todo o todo, lavou os pés dos discípulos, falou que ele veio para servir, não para ser servido, e ele falava que o testemunho dele não é por ele mesmo, mas quem o mandou é que testifica por ele, vocês tem noção pessoal da profundidade disso, por isso que o ensinamento de Jesus é mecânica quântica puro, e eu gosto muito de fazer esse tipo de analogia, porque encaixa perfeitamente bem com os experimentos que a gente está vendo em laboratório, o da dupla fenda, o efeito Zenão, comunicação no local, o efeito Casimir, todos esses efeitos que a gente aprende em mecânica quântica, eles são muito bonitos, são muito verdadeiros, e já era praticado na antiguidade. Então, assim, a palavra que eu quero dizer para vocês hoje aqui, de uma motivação, é se você tem esse conhecimento, se todo esse poder, se tudo está à sua volta, por que você está sofrendo nesse exato momento? deixe o amor de Deus te envolver, deixe esse orgulho, esse ego, e toma uma atitude, saia dessa condição de âncora que você está, e busque a felicidade, se você está sentindo de vontade de fazer alguma coisa, faça, não deixe, pessoal, se influenciar por terceiros, não deixe, sabe por que, pessoal? a vida só é sua, e a gente pensa em vida porque a gente sempre pensa em morte, deixa eu dar uma coisa para vocês, a gente sempre pensa em morte lá na frente, sendo que a morte está aqui e agora, sabe por que a morte está aqui e agora? Porque a cada segundo você está morrendo, a cada segundo você está morrendo, a gente pensa na morte lá na frente, mas a morte está aqui e agora, então, se você tem esse entendimento que a morte está aqui e agora, você deve fazer o máximo na sua plenitude, quando você pensa assim, o passado já não tem mais acesso a você, você não vive no futuro, você vive no aqui e agora, e você esquece o que as pessoas estão falando e dizendo para você fazer o que é bom para você, pessoal, todo mundo é individual, nenhuma pessoa em terceiro plano vai saber o que é melhor para você, ninguém sabe o que você passou, ninguém sabe o sofrimento, quando o sofrimento vem, só você passa, então, não tem como você seguir conselhos ou ser influenciado, por um terceiro, de você agir de uma maneira triste para você poder agradar o outro, seja você mesmo, é o vídeo que eu estava falando aqui de você ser completo, quando você é completo, você age por si só, pessoal, pessoal, eu vou dizer uma, eu vou dizer uma, vou dar uma, uma dica, tá, uma, uma, coisas que aconteceram no meu dia a dia, recentemente, eu estava numa, estava numa loja, eu fui comprar um negócio, e eu senti o clima meio ruim, né, aí eu, eu, eu senti um certo desdenho ali, né, perante as pessoas, perante até eu que estava ali, e quando o cara veio falar comigo, eu simplesmente virei as costas e fui embora, eu não peguei ali e fiquei, é, é, ah, tá, vai lá, não, se alguma coisa que me desagrada, eu vou e corto na mesma hora, sabe por quê? Porque não é você ser ruim com as pessoas, pelo contrário, mas é você ser completo, e quando você é completo, você age, não, você não pode agir contra a sua consciência, você não pode ceder, você não pode, como é que eu posso dizer, negociar, nesse ponto, não pode negociar a sua consciência, porque você é uma plenitude em si só, então pare com isso, pare de ficar buscando soluções em amigos, em pais, seja quem for, ninguém, pare também de compartilhar a sua vida com outras pessoas, porque você fica buscando isso, isso mostra uma carência, uma falta de complemento absurdo, uma pessoa fraca, uma pessoa que precisa de terceiros, para poder se completar, precisa para poder dizer, ou é levada pelos outros, se torna uma pessoa fraca, sendo que, pessoal, quando você coloca a sua vida na mão de Deus, na mão de seres de luz, primeiramente, não existe atitude certas ou erradas, mas todas as respostas, todas as atitudes, faça você mesmo por você mesmo, quando você pensar em pedir a opinião de alguém, você corta aquilo e age como tem que agir, como dizia, é preferível uma atitude errada do que não ação, então saia da não ação, saia da dúvida e aja, não tenha medo, porque se você entende que não tem atitudes certas, não tem atitudes erradas, e que tudo é para a tua evolução, e você tem que passar por aquilo, então por que você vai evitar? Siga, faça, é tipo assim, imagine que você está com o coração doente e você precisa passar por uma cirurgia, você não sabe se essa cirurgia vai ser bem decidida ou não, mas você sabe que se você não fazer aquela cirurgia, você vai continuar no mesmo estado onde você está, que é passando mal, que consequentemente você vai acabar morrendo, então com uma atitude, você independente como vai acontecer, é isso que precisa ser feito, então vai ser feito, e isso faz as coisas girarem, porque se você ficar nessa dúvida, se você ficar nesse estado, isso gera uma ancoragem de âncora mesmo e de um travamento sem fim, onde você fica amargurado, você fica melancólico, você fica triste, sendo que não há necessidade disso, você pode sim tomar uma ação, e você toma uma ação numa certeza, claro, que para isso, você precisa pedir primeiro, você precisa orar, você precisa pedir, pedir o coapso ou o que você quer, siga aí em frente, independente da opinião de terceiro, que diz o que não diz, por exemplo, tem pessoas aqui no meu canal que me criticam, falam que eu tenho erro de sintaxe, que eu falo errado, que eu demoro muito tempo para poder falar, falam um monte de coisas, independente se isso for verdade ou não, independente se for verdade ou não, pessoal, eu tenho uma missão a fazer, porque se Deus está me dando essa experiência, está me dando esse conhecimento e me deu o dom de falar, eu tenho que cumprir a minha missão, sabe, pessoal, que existe uma dificuldade, deixa eu falar para vocês, eu não sou nenhuma pessoa ignorante, não, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa muito bem estudada, eu li muitos livros, tenho bastante conhecimento, eu acho que dá para perceber pelo jeito de falar, e vivencio muito, se você for lá procurar no meu canal Baduno Mundo Lá, de saúde, você vai ver quanto conhecimento tem lá, e eu faço a minha faculdade de química, que não é fácil, não é fácil, só que, pessoal, quando a gente está falando de abrir uma câmera aqui, de montar toda uma estrutura como vocês estão vendo, de dedicar esse tempo aqui, de você falar para 100, 200 pessoas, um canal com 90 mil inscritos, é uma coisa totalmente diferente, e sendo que quando você está falando, quando eu estou falando aqui, pessoal, eu sinto as energias das pessoas que estão me assistindo aqui agora, para que a mensagem seja direcionada para você nesse exato momento, então isso tudo, pessoal, há uma quantidade de informações sendo processadas no meu cérebro, de uma maneira muito rápida, e às vezes fica difícil você processar tudo e passar isso de uma vez só, por isso, que esse vídeo aqui, essa live, tem uma pegada muito mais forte, tem uma pegada espiritual muito forte, e eu sei que você que está me assistindo está sentindo isso aí, eu não faço script, eu não faço roteiro, nada disso, eu venho aqui, ligo a câmera e deixo que Deus use eu como um canal, Jesus gosta, como já mostra na Bíblia, de usar pessoas simples, eu sou uma pessoa simples, e eu gosto de ser simples, apesar de estudar, buscar conhecimento, formação, para poder ajudar as pessoas, mas é simplesmente, eu busco conhecimento, para poder ajudar as pessoas, e não para dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu sou um nada, eu sou igualzinho a todo mundo, mas eu busco conhecimento, para que você ajude mais pessoas, que você expanda a sua consciência, quando você expande a sua consciência, você consegue ter mais informações, você consegue ter um entendimento, para você ajudar mais gente, quando eu falo o nada, é o nada do nihilismo, tá bom, é a ação, pela não ação, porque quem é meu advogado, quem está comigo aqui, no background, é o próprio Deus, então eu não preciso me defender, é o próprio Deus, que vai falar através de mim, é o próprio Deus, que vai sair as palavras, e vai tocar em você, Pessoal, se vocês soubessem, da capacidade, que foi dada a vocês, ninguém poderia estar sofrendo, todos os problemas, poderiam ser resolvidos assim, você que está querendo, seu carro, seu apartamento, seja o que for, você pode colapsar, e ter a certeza, busque essa completude, você sabe, que eu estava, pessoal, eu estou vivendo, umas experiências, cara, e estou evoluindo, de uma forma muito grande, que é tanta informação, que chega a ser difícil, você processar isso tudo, quando você começa a trabalhar, você ser completo por si só, aquelas coisas que antes, você tinha medo, agora você não tem mais, eu me considero uma pessoa, muito medrosa para algumas coisas, corajosa para muitas outras coisas, como todo mundo, mas quando eu comecei a trabalhar isso, eu tive umas atitudes, recentemente, que eu falei assim, caramba, eu não tinha esse tipo de atitude, eu falei, isso já é consequência, de eu viver, na base, no alicerce, do ser completo, que é o Deus dentro de você, você automaticamente, começa a mudar a sua postura, pessoal, quem está gostando aí, 52 pessoas assistindo, deixa o like aí, por favor, tá, como forma de agradecimento, você que está gostando, depois deixe os comentários aí embaixo, tá bom, pessoal, eu falei no início da live, que eu criei um grupo, depois da live, eu vou deixar o link, para quem quiser, acessar o grupo aí, da mecânica quântica, e eu lembro muito, que Jesus, ele deu uma parábola, eu já disse essa parábola aqui, mas ela simboliza muito, essa questão de você se completar, no próprio Deus, Jesus falou assim, eis que o semeador, veio a semear, e a primeira semente, caiu, caiu pelo caminho, e não teve fruto, não germinou, eis que a segunda semente, caiu entre as rochas, onde tinha terra, porém a terra era rasa, ali ela até germinou, frutificou, mas veio o sol, bateu nas rochas, e ela acabou morrendo, eis que a terceira, caiu entre os espinhos, não tendo a chance, de cair na terra, e também não germinou, e por último, a quarta caiu, em terreno fértil, onde deu 10, deu 20, deu 30 por um, e aí perguntaram a Jesus, Jesus, me explica, a parábola da semente, simples, a primeira semente, que caiu pelo caminho, quer dizer, aquelas pessoas, que, em algum momento da vida, todo mundo tem oportunidade, de evolução, tá pessoal, todos nós, Deus dá oportunidade, para todos nós, então, explicando a parábola, veio a informação, veio a experiência, a oportunidade, e aquela pessoa, tipo, não escutou, não percebeu, e deixou aquela oportunidade passar, e aquilo não germinou, vou dar um exemplo, que pode ser muito mais amplo, do que isso, mas imagine, que você esteja assistindo, esse vídeo aqui, e a informação, que justamente, você precisa, para mudar seu vídeo, mudar sua vida, esteja, vindo nesse exato momento, mas você está me assistindo, do nada, você, perdeu o foco, e lembrou dos problemas, e você não prestou atenção, no que eu estava falando, quer dizer, aquilo que saiu, aquilo que ficou pelo caminho, veio as aves, e levaram a semente, e comeram a semente, porque ficou pelo caminho, veio de repente, a própria frequência, da negatividade, a qual você pode estar, se encontrando, e levou isso aí, de você, quando a frequência do bem, tentou entrar, você, tirou, ah, mas não é bem assim, ah, mas não é isso, ah, mas calma, aí veio aquele pensamento, ah não, porque eu preciso pagar a conta, e tal, e desfocou, isso quer dizer a primeira, a segunda, que caiu entre as rochas, e até, por ter uma terra rasa, até, flutificou, até saiu, até germinou, quer dizer, de repente, você que está me assistindo aqui, você achou super bacana, essa mensagem, caramba, que mensagem bacana do Tiago, transformou e tal, você ficou tudo, totalmente empolgado, aí termina a live aqui, quando aparece a primeira adversidade, você volta ao estado inicial, por quê? Porque não tem solidez, não tem estrutura, firme, quando aparece a adversidade, como aconteceu comigo, lá na serra que eu estou contando para vocês, é quando a tua fé, o teu alicerce, é testada, é nesse momento que a gente quer ver mesmo, se você realmente está estruturado mesmo no Deus, se você mesmo é autocompleto por si mesmo, quando você não teme nada, e nem teme absolutamente nada, nem a morte, porque você está integrado justamente com o todo, a terceira, é aquela semente que, de repente, você está escutando essa informação aqui, ou veio a oportunidade, ou veio uma experiência, entre aspas, ruins, para o teu crescimento, e por conta dos aparatos da vida, por conta de, talvez assim, redes sociais, ou aquele encanto por querer ganhar dinheiro, de querer fazer aquilo tudo, e você não se deu nem tempo de você ter esse entendimento, para você direcionar o que você quer, então os prazeres da vida ali, do mundo, acabou te distraindo, acabou sufocando a semente, por isso que a semente caiu nos espinheiros, e por último, que é o que a gente está preconizando aqui, é quando a semente cai em um terreno fértil, quando ela realmente cai em um terreno fértil, e ela multiplica, multiplica-se, isso acontece, quando a gente escuta a mensagem, como a gente está escutando aqui, e coloca em prática, e começa a vivenciar, aí o resultado aparece, vocês estão me entendendo? Aí realmente o resultado aparece, é quando você vivencia, quando você experiencia isso aí, de um modo verdadeiro, de um modo sólido, mas para isso você precisa colocar em prática, eu ensinei na live passada, se você está querendo alguma coisa, tipo assim, imagine que você vai escrever, e aí você, ah, eu vou pedir assim, o que eu queria realmente era isso, mas isso aqui eu acho pouco provável, é impossível, porque eu conheço assim, não, não vai acontecer, então eu vou escrever assim, porque é o possível, já está errado, porque, como eu falei, a capacidade vocês têm até de criar um planeta, de mover uma terra, uma montanha para lá e para cá, não sou eu que disse isso, foi o próprio Deus que falou isso, foi o próprio Jesus que escreveu isso, então aí você já mostra um apego, já mostra uma dúvida, então eu ensinei a técnica da carta, na live passada, um pouco diferente até das outras técnicas que eu tinha ensinado, aí eu pergunto a você, você colocou em prática? Aí eu pergunto, se você colocou, você colocou aquilo que realmente você queria? Por exemplo, se você quer um milhão, então você quer ver um milhão, sem perguntar o como, porque as coisas vêm do nada, o colapso da função de onda, ela vem do nada, você pode estar na rua assim, e do nada aparecer uma oportunidade de dinheiro para você, porque o universo, ele está conspirando a seu favor, aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu falei para vocês que, as coisas mudaram para 2020, lembra que eu falei para vocês? Agora, o principal desafio, para a gente poder exercer a sua primitude, vai ser realmente entender a nossa individualidade, vai ser você voltar para si mesmo, você se completar no próprio Deus, essa é a principal mensagem de 2020, lembra que eu falei isso? Então, quando você aprender, quando você justamente aprender, a se completar pessoal, a vida de vocês vai dar um salto, vai dar uma transformação muito grande, então, existe uma técnica, chamada Ho'oponopono, tá? E aí, o seguinte, o que vocês vinham praticando, era, era, eu agradeço, eu aceito, só que isso, essa mensagem, muitas vezes, ela não é verdadeira, muitas vezes, você está falando, eu agradeço, mas com ranger de dente, com uma raiva, porque o que realmente importa, é a frequência que você emana, e não na palavra que você está dizendo, vou dar um exemplo, para você poder entender, se alguém chega, e fala assim, ô meu querido, tipo, apesar de ela estar falando, meu querido, o tom de voz que ela está falando, a frequência que ela está emanando, de longe, você já percebeu que não é de amor, é de uma certa raiva, de uma certa frustração, então não importa o que a pessoa fala, o que importa, é a frequência que está sendo emanada, então o que adianta você, que está me assistindo, você, eu agradeço e tal, mas você está cheio de raiva, você está cheio de frustração, de incredulidade, está cheio disso tudo, então eu vou ensinar para vocês, e eu sugiro muito que vocês façam a técnica da carta, mas vou ensinar um novo método, para você tentar mudar a frequência primeiro, antes de utilizar umas outras técnicas, é o seguinte, se eu estou falando que o Deus capacita sobre todas as coisas, e o todo, ele está dentro de você, então agora, você vai começar a sentir, quando você falar, você vai ter que sentir também, imaginar, usar o seu poder de abstrato, você vai ter que sentir realmente, você vai ter que sentir, que você está sendo amada, que você realmente é amada, que você não é abaixo de ninguém, você não está sobre o julgo de ninguém, abaixo de ninguém, você realmente tem que sentir o próprio Deus, se completando em tudo, ou todo, a centelha divina, seja o nome que vocês quiserem dar, você vai ter que sentir, e agora você vai dizer o seguinte, o universo conspira a meu favor, todas as transformações que eu quero, me serão concedidas, o universo conspira a meu favor, todas as transformações que eu quero, me serão concedidas, você vai repetindo isso, ao longo do seu dia, pode ser em voz alta, ou com a voz da sua mente, e sentindo isso realmente, sentindo, pessoal, para você entrar no poder da cumpritude, para você entrar no poder do todo, e você está há muito tempo, uma mensagem com a frequência fora de foco, ela vai ter que ser trabalhada dentro de você, vai ter que ser tipo, como eu sempre dou o exemplo, você hoje foi fazer musculação, você fez o primeiro exercício, dói, você não entende nada, no dia seguinte é uma dor só, mas se você permanecer, nesse exercício, vai começar a dar resultado, o músculo vai crescer, automaticamente você começa avançando, então, o que eu estou dizendo para vocês, é que dependendo da frequência de cada um, vai ter pessoas que vão dar um salto assim, mas vai ter pessoas que, vão dar um pouco mais de tempo, respeite o tempo, deixa essa questão do imediato, do ser, tudo ser imediato, para a grande população, que está sofrendo, que está sendo condicionada, você não é assim, você dê tempo ao tempo, e você vai treinando e praticando, sem ter pressa, sem que você, expectativa, será que já mudou? Vai acontecer amanhã? Sem nada disso, confiança em 100%, a mesma confiança que você tem que ter, quando você vai lá, abrir o registro do seu chuveiro, e a água sai, você não fica fazendo plano A, plano B, plano C, ou pensando, conjectorando, será que a água vai sair? Não, você simplesmente abre e sai, é essa certeza, que você precisa trabalhar, entender, que de repente, você não vai conseguir, do dia seguinte, ou vai uma semana, também é libertador, por quê? Você pensa que você vai praticar, uma técnica X, vai fazer uma coisa X, um entendimento X, e vai mudar amanhã, isso é libertador, pessoal, entendo o seguinte, vamos fazer uma analogia com rádio, eu falei que tudo é frequência, lembra que eu falei que tudo é frequência? Então vamos fazer uma analogia, se eu estou, eu estou na, na, na estação, sei lá, 94.5 no rádio, e eu quero passar para 99.9, tem como você dar um salto? Não, não tem como você dar um salto, necessariamente, você vai ter que passar pela 94.5, 94.6, 94.7, ah, Thiago, mas isso pode ser muito rápido, pode ser na forma de um salto, sim, pode ser, mas mesmo assim, você obrigatoriamente passou pelas frequências, então, por exemplo, se em algum momento, você fez algum pedido, colapsou, e você, ao invés de vir todas aquelas benéficas de uma vez só, está vindo só problemas, 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 isso é porque você está passando pelas faixas de frequência até chegar onde você quer, para você se transformar, pessoal, entendam isso que eu estou passando para vocês, é uma mensagem muito bonita, é uma mensagem que nem é minha, pessoal, entendam isso que eu estou falando, se você entender isso, vai dar um salto, vai libertar a vida de vocês, a vida de vocês, os problemas são nossos maiores amigos, os problemas é a forma que tem, é um espelho de mostrar aquele problema que está dentro de você, se você está sentindo, por exemplo, melancólica, é porque está refletindo aquilo que está dentro de você, e você precisa muitas vezes, para algumas pessoas, passar por esse sofrimento, por essas faixas de frequência, até chegar aqui, aquele outro ponto, quem nunca chegou em um ponto, onde falou assim, antigamente era assim, mas depois que eu passei pelo problema tal, 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 agora eu fiquei melhor, eu aprendi que é isso, isso e isso, então se você fez o pedido, para se transformar, você quer parar com isso, você quer deixar de ter isso, então você vai ter que passar, obrigatoriamente, pelas faixas de frequência, pode ser rápido, pode ser mais lento, isso aí não importa, mas você obrigatoriamente, vai ter que passar por essas faixas, se está aparecendo um problema, agradeça, o problema são como se fosse placas, no meio do teu destino, no meio do caminho, que mostra, esse caminho aqui vai levar a tal, esse outro vai levar a tal caminho, são seus amigos, pessoal, vocês estão entendendo, o teor, da mensagem de amor, que está sendo passado para vocês hoje, nesse domingo lindo para vocês, essa mensagem é especial, para você que está me assistindo, pode ter certeza, então pessoal, eu vou, eu vou encerrando por aqui, já estamos com 46 minutos de live, eu também preciso fazer outras coisas também, não posso me estender muito, muito obrigado a todos que participaram, se vocês estão gostando dessas mensagens, se vocês têm temas, sugestões, escreva aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar sempre lendo, tá bom? E pessoal, após terminar essa live aqui, eu vou deixar o link para quem quiser participar do grupo de mecânica quântica que eu criei, tá? Se você quer aprender mais técnico, se você quer conversar comigo através do grupo, quer ter orientações direcionadas a você em particular, no grupo, não no privado, no grupo, através do grupo, você depois volta aqui nessa live, e dá uma olhada no link aqui embaixo, para você se tornar assinante desse canal aqui da mecânica quântica, e você ser adicionado ao grupo, tá bom? Não percam essa oportunidade, tá? Porque está vindo agora para vocês, em 2020, essa mensagem direcionada para vocês, talvez vocês nunca tenham escutado isso aqui do jeito que eu estou falando, talvez seja a primeira vez. Bom, então muito obrigado a todos, gratidão a todos que participaram, aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux, um abraço a todos, tchau pessoal, gratidão, muito obrigado pela presença de todos, hein? Tchau, 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 tchau,